Na quinta-feira, 14 de janeiro, a Polícia Militar realizou uma operação em Una, onde foram apreendidos uma arma, drogas e munições. E duas pessoas foram detidas. Eu converso com o soldado Laurindo, que nos fala a respeito desta operação, soldado. Sim, a operação se deu em decorrência de denúncia anônima de populares. Os populares vieram denunciar que dois cidadãos, um conhecido como BR e outro conhecido como MV, eles se deslocaram das residências do mesmo até a casa de um terceiro cidadão, a fim de tentar contra a vida do mesmo. Tendo recebido essa denúncia, nós prosseguimos até o bairro Quilombo, nas mediações da mercearia do Russo, onde realizamos patrulhamento tático motorizado naquele local, a fim de averiguar a denúncia. Ao chegar no local, nos deparamos com dois indivíduos que, ao perceber a presença da guarnição, evadiram-se. Um sacou uma arma e tentou apontar em direção à viatura. Nesse momento, foram realizados dois disparos contra o mesmo para cessar a injusta agressão. Todavia, não veio acertar o referido cidadão. Ele continuou evadindo-se da guarnição. Momento em que nós conseguimos detê-lo. Ele se entregou, jogou a arma no chão e veio a se entregar. O segundo cidadão, ele evadiu, mas ele dispensou dez pedras de craque, substância entorpecente, que nós encontramos no caminho. Prosseguimos em patrulhamento. Viemos encontrar esse cidadão, com o apoio das RPs de UNE, em um bar, escondido em um bar, com outra camisa já. Prosseguimos, então, até a residência desse cidadão. Realizamos a prisão do mesmo, devolve a prisão para ele. Prosseguimos até a residência dele. Os dois cidadãos moravam juntos. Um desses cidadãos é de UNE e o outro é de Vitória. Prosseguimos até a residência, onde foram encontrados 85 pedras de substâncias semelhantes a craque. E foram encontrados também 19 munições de calibre .22 na arma que o primeiro cidadão dispensou. Estavam com seis munições intactas. E foram encontrados na casa também material usado para embalar e para diluir substâncias entorpecentes, substâncias ilícitas. Do mais, foram encontrados na casa muitos resíduos, que demonstram que naquela casa era realizado para ponto mesmo de tráfego, ponto base, para diluir substâncias entorpecentes, para posteriormente vender.